Hoje eu comecei a aguardar daqui 10 anos, você tem juros compostos trabalhando a seu favor, tá bom? Então você vai ter que tomar essa decisão. Hoje a gente vai falar de táticas e negócios, ok? A gente está aqui nesse mini desafio da Amazon. E quando a gente fala de táticas e negócios, o que eu fico pensando? Eu fico pensando o seguinte, temos empreendedores e temos CLTs aqui. Quem aqui é empreendedor ou profissional autônomo? Escreve nos comentários. Quem aqui é CLT ou é funcionário público, deixa aqui nos comentários também para eu ter uma noção. Porque eu vou falar para os dois públicos hoje, tá? Se você é um funcionário público ou trabalha em uma empresa, eu vou te falar o que você poderia fazer para crescer. Se você for um empreendedor, eu vou te falar o que você pode fazer para crescer. Veja que em ambos, eu não te dou nenhuma garantia disso, mas eu vou te dar instrumentos e ferramentas que podem te ajudar a de fato crescer, aumentar as suas chances disso acontecer, tá? Olha só, tem bastante CLT hoje, hein? Geralmente tem mais empreendedor. Ô, polícia, o que você achou hoje? Deixa eu pôr com polícia, aliás, né? Isso, dá o meu poder soberano. Dá o poder soberano aqui. O que você acha? Tem mais empreendedor ou mais CLT? Você conseguiu perceber? É. Geralmente é mais empreendedor. Bom, muito bom então. Vamos dizer que temos um meio a meio aqui, tá? Então vamos lá. Gente, você quer crescer, mas você tem um problema. Qual que é o problema? O problema é você ganhar pouco ou você vende pouco. Se você ganhar pouco, você precisa entender uma lógica. Se você ganhar pouco para ganhar mais, você precisaria trabalhar mais horas, não é? Se você trabalha como CLT. Então você tem a primeira camada, né, de uma base de crescimento, onde você vende horas. Se você vende horas, poxa, se você for ganhar mais dinheiro, você vai trabalhar talvez horas a mais, né? Só que chega uma hora que você bate num teto, porque você só tem 24 horas no dia. Então você não tem como aumentar o quanto você ganha. Para você aumentar o quanto você ganha, né, você deveria criar mais horas no dia, o que seria impossível, ou você precisaria aumentar o seu salário, certo? Aumentar o seu salário é algo plausível, né? Para aumentar o seu salário, você tem que ter algumas coisas em mente, né? Você precisa agregar valor para a companhia, então você precisa gerar lucro, precisa gerar resultado para a companhia. E geralmente, quando você agrega resultado para a companhia, você fica com uma parte desse resultado através de uma promoção. Aí muita gente vai falar, ah, mas não funciona assim. Eu tenho que trabalhar o mínimo possível porque o meu patrão me explora. E isso é uma grande realidade em muita empresa. Mas se de fato isso acontecer, significa que você não está numa empresa meritocrática, tá? Significa que você está numa empresa onde essa empresa vai te premiar por horas, tá? Ou seja, ela é uma empresa antiga ou ela vai te premiar de acordo com a politicagem, não é? Então se você não está num ambiente meritocrático, o que tem de acontecer é que o ambiente não meritocrático perde os melhores profissionais, tá? Então imagina, eu e o Tiago Negro, muitas empresas já me perderam. Por quê? Porque não tiveram um projeto para que eu virasse sócio da companhia. E eu era um cara que sempre vendi muito, sempre cresci, sempre me esforcei, sempre entreguei muito, tá? E como eu fiz isso em muitos lugares e em muitos lugares não tinha uma lógica de partnership, essas empresas não conseguiram me segurar, tá? Então geralmente uma empresa que não é meritocrática, ela perde os melhores profissionais. Ela geralmente perde os melhores profissionais. Olha o Luan ainda, estou na conferência destino e ele deu um testemunho aqui, foi top demais. É, cara, minha cabeça está aí ainda, estou tentando, enfim, conectar os pontos. Então se você está num ambiente onde você reclama do seu chefe, do seu patrão, da sua empresa, ou ele está certo, ou você está reclamando à toa, ou ele está errado. Se você estiver errado, você tem que mudar de ambiente. E se ele está errado, olha só, então olha a lógica, tá? Se você está dizendo que o seu patrão ou sua empresa está errada, porque você faz muito e ele não te promove, então eu te digo o seguinte, se você é muito bom, você não precisa ter medo de mudar de empresa, porque sempre vai ter emprego para você. Tem sempre emprego para quem é muito bom. Claro que tem, tá? Os profissionais bons são disputados à tapa, não é? Então é só você ir para uma outra empresa, que seja meritocrática e você vai crescer, já que você de fato atinge resultados. Se isso não acontecer, a culpa provavelmente é sua, e não da empresa, se você estiver numa empresa meritocrática. Então como que você cresce? Você agrega valor, então você pensa em entregar resultado. Você tem que entender que não importa o quanto esforço você faz, o que importa é o resultado que você entrega. Porque na outra ponta, o empreendedor, o seu líder, o contratante, o dono da empresa, a lógica dele é a lógica do lucro. Então ele quer saber quanto lucro você está gerando, não quer saber do seu esforço. É claro que existe uma relação entre o quanto você se esforça e o quanto de lucro você dá. Mas o que de fato vai te fazer crescer é conquistar uma posição através do resultado e não implorar uma promoção através do choro. São coisas completamente diferentes. Então além de você agregar valor nesse caso, eu percebo que os profissionais que mais crescem são o seguinte, você tem dois principais profissionais na empresa. Você tem... A Grazi, ela falou que a cidade pequena não funciona bem assim. Tem razão, é um pouco diferente. Mas vamos lá. Se você está numa cidade pequena, por que você não muda de cidade? Pô, será que é impossível? Será que não dá para você juntar com mais um amigo, uma amiga que mora na cidade grande, digamos assim, mudar para a cidade e começar a trabalhar aqui? Pô, será que não tem alguma cidade vizinha? Será que não vale a pena você arranjar um emprego longe? Pegar horas e horas por dia para chegar no trabalho? Para aí sim, com alguns três meses trabalhando, se esforçando, pegar uma parte desse dinheiro e mudar de aluguel para morar mais próximo do trabalho? Então eu, por exemplo, tinha uma época que demorava 5 horas por dia de transporte público, eu e a K, a gente já foi quase assaltado algumas vezes. Então é claro que eu estou falando coisas talvez muito óbvias, mas cada um tem a sua realidade. Eu percebo que tem dois principais profissionais em uma companhia. Você tem um profissional puxa-saco, que é o que faz tudo que o chefe pede. Você tem um profissional que faz tudo que é proibido. Quem que cresce na companhia? O que é o puxa-saco ou o que faz tudo que é proibido? Nenhum dos dois. O que faz tudo que o chefe pede ou que é puxa-saco, ele não vai ser promovido. Por quê? Porque ele está fazendo óbvio. Aquele que faz o que é proibido vai ser demitido, então ninguém cresce. Quem cresce é quem faz o opcional. Então é quem faz o óbvio, o que é pedido, e quem faz o opcional também. Então você precisa ser o profissional que faz o a mais. Olha o Kaique aí. E aí, Kaiqueão? Está se divertindo hoje, Kaique? Hoje é aniversário do Kaique, gente. Todo mundo precisa dar parabéns do Kaique, hein? Pro Kaique, ó. Parabéns pro Kaique. Nesta data querida. Muitas felicidades. Parabéns pro Kaique. Ei! Aí, Kaique, você não quer receber um parabéns de seis mil pessoas, hein? Então vamos lá. Então vamos continuar. Então, quando eu era garçom, por exemplo, eu fazia o meu trabalho, eu desempenhava o meu trabalho como garçom. Eu lembro que eu fechava o outback, então mais ou menos três da manhã era o horário que eu fechava o restaurante. Porque depois de você jantar e você sair, sempre tinha alguém que tinha que limpar o chão, né? Então a gente passava o rodo, limpava as mesas, a gente abastecia os potinhos de ketchup, aí tinha lá o açúcar, o sal, né? A gente organizava tudo, deixava pronto pro outro dia, tá? E, então, eu fazia isso. Eu me esforçava muito pra ganhar mais gorjeta que os outros, então eu sempre ganhava muita gorjeta no outback. Eu tratava bem os clientes, eu tratava muito melhor do que eles estavam esperando, tá? Então, além de fazer meu trabalho com diligência, com maestria, com zelo, com carinho, com honra aos clientes, eu ainda estudava pra eu passar uma certificação financeira na época, que era o CPA 20, era uma certificação de mercado financeiro, né? Então, eu fazia mais do que estava combinado e esse a mais foi o que me fez entrar no mercado financeiro mais pra frente. Então, quando você faz algo diferente, algo a mais, além de entregar o combinado, você tende a crescer uma corporação. Então, você precisa agregar valor, você precisa fazer o obrigatório mais opcional com zelo, tá? E você precisa entender que agregar valor precisa ser feito de uma forma lógica, né? Porque como que eu vou agregar valor? Eu posso entregar algo antes do combinado, né? Então, eu combino com você uma data. Então, olha que interessante. Eu combino com você que vou te entregar um relatório na sexta. Eu te entrego na quinta. Eu superei sua expectativa, então eu agreguei valor. Eu prometo que vou entregar o relatório na quinta. Aí eu entrego na quinta, com além do relatório, algo que você não pediu também. Agreguei valor, tá? Então, pra você agregar valor, você já tem que superar a expectativa. Então, se você comprar algo que vai chegar em uma semana online e aí chega no mesmo dia de tarde, agregou valor, não é? Então, você vai lá, assina a Prime. Você tem um negócio que manda muito mais rápido na sua casa. Você fala, nossa, eu não paguei frete, chegou rápido. Agregou valor, supera a expectativa, tá? Então, o objetivo é supera a expectativa. É assim que você agrega valor, tá bom? Agregar valor não tem a ver com você mostrar o esforço que você fez. E sim, com pensar na dor do outro, solucionar essa dor com a maior intensidade possível, tá? Então, isso daqui vai te ajudar, mas não vai te garantir crescimento. Sabe por quê? Porque você precisa pedir as coisas. Você precisa pedir as coisas. Foi uma coisa que eu aprendi. Se você não pede, muitas vezes as coisas não vão vir até você. Então, por exemplo, se a gente fosse ir pro mundo da Bíblia, né? Na maioria das vezes que Jesus abençoa alguém, por exemplo, as pessoas pedem uma bênção. Então, alguém vai lá, pede, aí vai lá e abençoa. Então, antes de você ter recebido uma bênção, você pediu. Então, sua módica bíblica, você pede. O ponto é, nem sempre que você pede, você vai ter o seu desejo suprido. Não é? Por quê? Porque você precisa estar em posição de pedir. Então, alguém que não está batendo resultado, que está reclamando, que chega tarde e não faz nada, não está em posição de pedir um aumento. Se você está agregando valor, crescendo, entregando muito, pô, aí você está em posição de pedir. E aí, se a empresa não tiver uma boa justificativa, cara, aí o erro está na empresa, não em você. Você precisa pedir também. Não deixe de pedir. E aí, eu digo, eu como líder, às vezes, a gente, quando recebe um pedido, a gente olha e fala assim, não, faz sentido, você realmente merece ganhar mais dinheiro. Toma aqui. Só que, às vezes, a gente estava tão preocupado com outras coisas, que ainda não tínhamos chegado nesse assunto. Então, pedir é muito importante. Então, nunca esqueçam. Até as bênçãos, antes de serem entregues, muitas vezes, foram pedidas pelos outros. Então, um aumento funciona da mesma forma. Então, não adianta você achar outra ilusão, que o seu líder vai saber exatamente qual é o momento que você merece receber a promoção. Então, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta. Você ama a pessoa que está contigo? Você ama a pessoa que está com você hoje? Sua namorada, seu namorado, seu marido, sua esposa? Você ama essa pessoa? A pergunta, então, é... Se você ama essa pessoa, qual foi o momento exato que você passou a amar essa pessoa? Qual foi o momento exato? Dificilmente você sabe. Porque quando você começou com essa pessoa, você não amava ela. Você, talvez, fosse apaixonado. São coisas diferentes. Então, o amor, ele não tem a ver com algo imediato. O amor tem a ver com o processo. Não é? O amor tem a ver com o processo. Então, muitas vezes, você já ama a pessoa, a pessoa já te ama, mas você ainda não ouviu da pessoa que ela te ama. E, às vezes, uma simples pergunta vai fazer sair da boca dela palavras que vão entregar exatamente a dúvida que você tinha. As pessoas vão falar assim, eu te amo. Você vai falar, nossa, sério? Sério, sério. Pô, mas até um tempo atrás você não me amava. Você era apaixonado. Não é? E agora você sai por causa de uma pergunta. Um aumento funciona da mesma forma. Uma ideia de negócio nova funciona da mesma forma. Não custa nada perguntar, mas nunca pergunte quando você não estiver em posição de pedir. Porque se você pedir sem merecer, você vai gerar um efeito adverso. Você vai ser o pidão. Ser o pidão é péssimo na organização. Porque você precisa ser visto como alguém que agrega valor. Você precisa ser referência na organização. Você precisa trabalhar o seu branding de alguma forma. Se você não trabalhar o seu branding, você vai ser aquele cara que é o zoado. Então, por exemplo, a gente vai lá para a empresa, aí tem, sei lá, o time de marketing. Aí no time de marketing, tem esse, esse, esse e tem o... Qual o nome de alguém preguiçoso? Tipo assim, um personagem. Ah, tem o João, a Maria e o Homer Simpson. Você fala, nossa, por que Homer Simpson? Ah, porque ele é mó preguiçoso, nunca entrega as coisas na hora. Você fala, sério? Sério. Ou seja, cara, tem uma pessoa que o apelo dela é Homer Simpson na empresa. Essa pessoa, ela está sendo vista como alguém lazy. Como alguém... Como se chama lazy? Preguiçoso. Ou seja, se você for isso como alguém preguiçoso, a chance de você cristianalização é muito menor do que alguém que tem não sei quem, não sei quem e o Steve Jobs. Por que o Steve Jobs? Porque ele só tem ideia visionária. Ah, não sei quem, não sei quem. E o Platão. Por que o Platão? Não, porque ele é muito inteligente. Então, imagina que é importante você trabalhar o seu branding pessoal. Então, não fala asneira à toa. Sabe que se você está em uma festa de empresa agora, você pode achar que você está só se divertindo, mas no dia seguinte todos vão trabalhar juntos. E todos vão saber as groselhas que você falou, as pessoas vão lembrar das burradas que você fez, as pessoas vão lembrar que você ficou bêbado, as pessoas vão muitas vezes se divertir em estar com você em uma festa, mas quando chegar no trabalho, elas vão lembrar de quem você é fora do escritório. E aí, elas não vão te enxergar da mesma forma. Então, você precisa trabalhar o seu branding de uma forma que você seja admirado. Se você não for admirado, você vai ter menos chances de crescer. Então, o branding é muito importante. Então, imagina que você sempre está com o livro debaixo do braço. Você sempre está com a Bíblia. Você fala, não, esse cara tem princípios bíblicos. Esse cara está sempre com livros de filósofos. Pô, esse cara é um filósofo, só lê livro de filósofo. Esse cara está sempre com gibis. Ah, ele é um nerd, ele é geek. Então, você precisa formular seu branding de tal forma que você passa a ser mais admirado e ter mais chances de crescer. Aí, eu vi que tem uma pessoa que falou assim, ah, eu daria tudo para eu trabalhar um mês com você. Faria de graça isso. Primo, sabe uma coisa que eu aprendi e quero falar para todo mundo? Toma cuidado, porque a gente sempre quer aquilo que a gente não tem. E quando a gente tem, a gente geralmente não valoriza. A gente tende a não valorizar o que é precioso na nossa vida. O que é precioso na nossa vida perde o valor muito rápido. Então, por exemplo, andar de carro. A gente andava de ônibus. Está dizendo foto minha? Não, não sei. Cuidando aqui. Polícia. A polícia? Está dizendo eu. É? Então, pensa só. A gente andava de ônibus. Aí, de repente, a gente passou a andar de carro. Uau, a gente está de carro. Eu lembro que quando eu tirei minha carta, eu ficava no condomínio rodando. Ficava no condomínio lá. Subia a rua, descia a rua. Subia a rua, descia a rua. Ficava me achando. Depois eu queria ir para a casa do amigo, queria ir para a casa do outro, queria voltar, queria, queria voltar. De repente, putz, que saco. Vou ter que dirigir, maior trânsito. Então, olha só. A gente se acostuma muito fácil com o que é precioso e esquece do nosso passado. E se a gente esquece de onde a gente veio, a gente não consegue valorizar onde a gente chegou. Não é? Então, se você esquece de onde você veio, você não vai conseguir valorizar aonde você está. E você sempre vai achar que a felicidade está no que você não tem. E se você alimentar um processo onde a felicidade está sempre no que você não tem, no momento que você chegar lá, o que parecia valioso perde o valor. E você busca a felicidade em algo que ainda não chegou. E você cria um ciclo de infelicidade eterna. É isso que você vai encontrar. Então, tome cuidado, porque tudo que é precioso tende a perder o valor se você não ficar esperto. Eu digo isso porque eu me peguei passando por isso esses dias. Eu ia cá, a gente estava andando, a gente já chegou num compromisso. E eu estava de saco cheio. Pô, caramba, que saco. Eu vim aqui nesse horário de dia de semana e tal. Pô, e eu estava de carro, ao invés de estar de transporte público. Eu estava de carro blindado. Então, não precisei me preocupar com o farol. Então, hoje eu paro no farol e falo, ah, estou tranquilo aqui. Eu paro no farol perigosíssimo. Estou na boa, porta trancada, vidro blindado, tudo mais. Eu estou aqui seguro, então nem sinto medo. Antigamente, até quando eu tinha carro, eu parava no farol, eu ia devagarinho assim, ó. Se eu via um pequeno movimento ao meu redor, eu já, pá, já saía voando. Porque eu não queria correr risco. Só que aí você se acostuma a não sentir medo. De repente, você já não valoriza mais isso daí. Não é? Então, toma cuidado, gente. Não esqueça do que é valioso na sua vida. O que você está fazendo agora é valioso. Você deve estar num celular assistindo essa live. Você pode estar com uma pessoa que você gosta. Você pode estar preparando um plano que você vai fazer quando eu terminar essa live. Isso é valioso. Antigamente, você não tinha tempo para nada. Agora, você tem tempo para se dedicar a um estudo, para terminar e fazer o que você quer. E isso daqui é valioso. Não negligencie o que é importante para você hoje e o que é precioso. Tá bom? Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. E aí, beleza. Então, tem essa lógica aqui do CLT. Aí, você tem aqui a lógica do empreendedor. Como que o empreendedor ganha mais dinheiro? Bom, você tem três camadas no crescimento dos negócios. O primeiro é a camada de você vender hora. Como eu já falei, tem um teto. Tem um teto. Tem um teto. Então, olha só. Quando você vende as suas horas e você tem aquele horário limitado, para você ganhar mais dinheiro, ou você faz o que eu falei anteriormente, você valoriza a sua hora, como? Através de conhecimento, através de certificações, através de outras empresas. Ou você passa a deixar de ser um vendedor de horas e você passa a vender produtos e serviços. Então, se eu vendo um produto ou serviço, eu estou ganhando sobre o meu custo. Se eu tenho uma garrafinha de água que eu paguei R$2 e eu vendo por R$5, eu estou lucrando R$3. Então, se eu vender 10 garrafas de água em uma hora ou em um dia, o meu lucro vai ser o mesmo. Mas o meu esforço, não. Então, eu passo a olhar, porque eu faço uma ótica muito mais meritocrática. Eu viro o vendedor de bombons. E aí, eu encontrei uma coisa bela. Qual que é a coisa bela que eu encontrei? Não tenho mais limite de ganhos. Não tenho mais limite de ganhos. Entende? Porque agora eu dependo de vender projeto. Então, eu ganho em cima do meu produto. Então, quando eu era um assessor de investimentos, eu dependia do tamanho da minha carteira. Você precisa sair da linha de produção. Tenha isso em mente. Você quer ganhar dinheiro, você quer crescer, tem que sair da linha de produção. Porque a linha de produção nos prepara para sermos escravos. Sempre. A linha de produção prepara ótimos funcionários. E aí, eu vou te perguntar, quem ganha mais dinheiro, vocês acham? É o mais inteligente? Vocês acham que quem ganha dinheiro é o mais inteligente? Eu acho que não. Você acha que não, irmão? É? Quem que ganha mais dinheiro, então, você acha? O que vai dar as caras. O que dá as caras? Ó, a K, ela disse o seguinte, ela acha que quem ganha dinheiro não é quem é mais inteligente. É quem dá as caras. E sabe o que eu te digo? Quem ganha mais dinheiro não é quem é mais inteligente. É quem cria um mecanismo para que os mais inteligentes trabalhem para você. Você gostou? Faz então um tchá. Tchá. É. Quem ganha mais dinheiro nunca mais inteligente. É aquele que cria um mecanismo para que os mais inteligentes produzam para você. Não é? Mas você quer falar da biografia do Steve Jobs? Eu ia falar da biografia do pai dele. Ai, ai, meu Deus. Ai, eu. Beijo. Me dá as caras aqui. Oi, gente. Você ia falar da história do pai do Steve Jobs, que ele era muito, muito inteligente, mas era um cara meio bem introvertido. E tinha um vizinho dele, que era um cara que era mediano, ele julgava o cara meio medíocre. Só que o cara, ele trabalhava com venda de imóveis e ele se dava muito bem, porque ele era um cara ousado, ele ia para cima, ia atrás de cliente e tal. E ai ele falou, cara, como assim esse cara está ganhando tanto dinheiro e ele nem é inteligente e eu aqui, né, tenho a minha genialidade aqui e eu não estou usando para nada. Ai, ele tentou fazer a mesma coisa, mas ele não conseguiu por conta da introversão dele, assim. Ou seja, ele era super inteligente, mas a inteligência dele não foi o suficiente para ele ter sucesso, entende? Então você tinha um pai do Steve Jobs que era muito inteligente, ai tinha um vizinho dele que era um corretor de imóveis, que dava as caras, mas não era tão inteligente quanto ele. Era um cara que corria atrás, sabe? Corria atrás e ganhava mais dinheiro que o pai do Steve Jobs. Muito mais. Ele falou, como assim esse cara está rico e eu estou... E eu não. Entendeu? É isso, gente. Muito bom. Caramba. Essa foi a minha participação. Foi ótimo isso, viu? Dá um beijinho aqui. Caramba, esse aí foi genial. Incrível. Então olha só, né? Quem ganha mais dinheiro não é o inteligente. É quem cria um mecanismo para os mais inteligentes trabalharem junto de você. Por exemplo, no grupo primo eu tenho sócios. Vou te falar um dos meus sócios, o Bruno Perini. O Bruno Perini é muito mais inteligente do que eu. Então é muito mais legal ter ele como sócio do que ele como, seja lá o que for, concorrente ou em outro lugar. Então eu prefiro que ele seja dono da empresa, a gente vai ganhar junto. E a gente tem várias outras pessoas mais inteligentes que eu. Prefiro ter essas pessoas como sócios. Entende? Então você tem muita gente inteligente? Coloca para trabalhar junto contigo. Essa é a ideia. E aí, beleza. Quando você vende um projeto, estou vendendo minha garrafinha de água. Ainda assim, você não está no ápice da lucratividade. Você tem uma forma de ganhar mais dinheiro que isso. Que é quando você vende equity. O equity é algo que eu não vou focar muito agora. Porque existe uma certa complexidade nisso. Mas o equity é quando você tem um negócio que ele roda e ele pode ser vendido. Ou seja, ele tem valor de mercado. Então imagina que eu tenho uma empresa de água. Se eu vendo uma garrafinha de água, eu tenho 3 reais de lucro. Mas eu tenho uma empresa que roda sem mim. Então se alguém for comprar a empresa de mim, ele não vai comprar por 3 reais por garrafinha de água vendida. Ele vai fazer uma conta de quanto que eu vou vender nos próximos 20 anos e vai pagar um valor por isso. Então o equity é o ápice. É onde eu consigo antecipar 10, 20, 30, 40 anos de algum resultado. Então o equity é o ápice do ápice. É quando você cria um negócio que tem valor. Um negócio que tem valor e ele roda sozinho. E agora ele tem valor de mercado. É quando uma empresa faz IPO. É quando tudo isso acontece. Antes de continuar, olha só. Eu recebi um presente do Prime Video. Você chegou a ver, amor? Vou abrir a caixa. Vamos abrir junto? Vamos. O que será que tem aqui? Não tenho ideia. Será que assim, eu tenho uma noção do que tem aqui. Amor, você não consegue filmar para me ajudar? Só para eu abrir aqui? Não sei. Ou não? O que você acha? Assim não dá? Você acha melhor assim? Então, eu tenho uma ideia do que está aqui dentro, mas vamos ver junto aqui. Ah, garota. Fire TV Stick. Ah, que demais. Isso aqui, eu posso ver os streamings. A gente pluga na TV, é isso? Você pluga um pendrive na TV, é isso? Ah, fala Alexa. Abrir os anéis de poder no Prime Video. Vai lá. Ah, eu posso falar para a Alexa, abrir a Anéis de Poder Prime Video e vai direto para a Anéis de Poder. Amor, mas eu estou com uma ideia. E se ao invés de a gente... Eu estou em dúvida de falar isso aqui para a galera. Olha, eu estou em dúvida. Você quer ficar para a gente ou você quer dar de presente para a galera? Eu adoraria ficar, mas você depois dessa não tem como falar que... Senão você vai ficar como carrasca, né? Não, tudo bem, eu não falei para a galera que eu vou dar para eles de presente. Você quer guardar para você? Senão a gente surteia para a galera. Não, agora vamos sortear para a galera. Então, tá bom. Como que a gente faz para sortear para a galera daqui? Só comentar na última foto? Tá, então é o seguinte. Quando a gente postar a frase do dia... Surteio. Todo mundo que comentar arroba e marcar o Prime Video, todo mundo que marcar Prime Video vai participar então da possibilidade de ganhar esse Fire TV Stick para você assistir Netflix, Prime Video, YouTube, Amazon e tudo mais. Beleza? Aí o Lucan e o Kaique dão um jeito de escolher aí o ganhador. Faz o sorteio. Tá bom? A gente dá um jeito de dar de presente. Aliás, só se vocês quiserem. Ah, ninguém falou o que quer, amor? Não vou fazer isso não. É, tem que falar o que quer, né? É. Senão fica para mim. É, senão fica para a gente. Fica aqui. Vocês querem que a gente faça isso? Se vocês quiserem, a gente faça isso aí. Bota os comentários. Olha o Adib Fly Now. Grande Adib. Olha só. Grande Adib, grande galera e grande Fly Now. Eu separei os 14 princípios que tornaram a Amazon no que ela é hoje. Primo na Copa e Adib. Aí é doideira, hein? Olha o Cacá aqui, espertão. Manda para mim aqui, não paga nem Sedex. E vem retirar na porta. E vem retirar aqui na porta, né Cacá? Aí está demais, hein? Falando nisso, galera, só um parênteses aqui. Alguém vai para a Copa aí? Você vai para a Copa, amor? Eu não quero... Você está sabendo que você vai para a Copa? Não. Não? Você não está sabendo, né? O Adib acabou de estar na live falando a Primo na Copa. Mentira, sério? É. Agora, entendedores entenderão. Bom, seguinte. Separei aqui 14 princípios que tornaram a Amazon no que ela é hoje, tá? Amor, você não quer... Quero, quero. 14 princípios. Ih, Cacá, prepara a janta que ele está chegando. É loucura, hein, Cacá? Tem pipoca e anex de poder. Tem pipoca e anex de poder, Cacá. Ó, 14 princípios que tornaram a Amazon no que ela é hoje. A Amazon, lembrando, é uma empresa trilionária. Uma empresa que começou lá vendendo seus livros. E aí a gente foi puxar e dar uma estudada, né? Em termos de princípios e cultura, do como que a Amazon se tornou o que ela é. Então tem 14 princípios que ela segue. E esses 14 princípios são divididos em 4 partes. Então anota aí. Anota aí. Tá? A gente tem princípios de táticas para estratégias. Princípios de... Táticas para futuro. A gente tem princípios de... Táticas para acelerar crescimento. E táticas para gerar escala. Vocês querem saber os 14 princípios aí, gente? Olha o que que a Amazon pensa. Pensa que a base de tudo, né? Quando você tem a base, você gera a consequência. Quando você tem a semente, você gera o fruto. Não é? Quando você planta, você colhe. Quando você é, você tem. Então, por que que alguém fica rico? Muitas vezes por acaso ou por sorte. Mas muitas vezes também porque você é. E se você é, você produz. Não é mesmo? Então, o que a Amazon é? A Amazon é. Primeiro. Ela tem um princípio onde ela incentiva o fracasso bem sucedido. Ela incentiva o fracasso bem sucedido. O que que é isso? Cara, um fracasso, ele não te torna um fracassado. Não te torna um perdedor, tá? Um fracasso é importante que aconteça porque você descobre o seguinte. Primeiro, para onde você não deve ir mais. Segundo, você descobre que você tem agora mais um possível, mais um fracasso no cemitério dos fracassos. Então, você tem mais uma forma de não fazer, onde você já testou, já validou que não funciona, você não vai errar de novo. Então, você vai limitando os seus erros. Então, a Amazon, ela incentiva o fracasso bem sucedido. Segundo, ela incentiva grandes ideias. Então, olha só. Se você incentiva ideias pequenas, você provavelmente, quando acertar, vai acertar muito pequeno. Se você incentiva ideias grandes e você começa pequeno, que são coisas diferentes, ideias grandes que começam pequeno, aí você pode ter um negócio que vai ser muito relevante quando ele for validado, tá? Ah, mas não tem algumas outras coisas também, ó. Tem praticar invenção, inovação dinâmica, obsessão pelo cliente, beleza? Compreender seu flywheel. Putz, cara, isso daqui é muito importante. Muito importante. O flywheel, tá? E ele é muito importante, porque imagina que você tem um funil. O funil, ele tem o seguinte, ó. Ó, primo, eu tô cansada de aprender com os fracassos. É, primo. Não desiste. Não desiste. Você vai encontrar resiliência. Resiliência não é tentar até conseguir, né? É tentar de formas diferentes até você conseguir, tá? Então, o seu flywheel é diferente do seu funil, né? O funil, ele vem daqui de cima. Você tem os leads, você tem os leads qualificados, você tem aqueles interessados em comprar, você tem quem comprou. Aí você precisa começar a alimentar o seu funil aqui em cima. O flywheel é quando você cria algo que o final se retroalimenta. Então, você cria uma roda, tá? E a Amazon, ela tem uma roda. Tem um flywheel. Tem um modelo onde ele se retroalimenta. Então, você compra pela Amazon, você melhora o algoritmo. A Amazon melhora o produto, ganha em escala, vende mais barato, aumenta o número de clientes. Você compra mais lá. Então, ela tem um flywheel, tá? A Amazon é rápida na tomada de decisão, tá? Eles promovem a atitude de dono. Eles mantêm sua própria cultura. Isso daqui é a coisa mais importante. Manter sua própria cultura. Não querer copiar a cultura dos outros. Porque se você tenta copiar a cultura dos outros, ela não é a sua. Ela não é a sua, né? Então, você não vai conseguir copiar a cultura dos outros. Você pode se inspirar, mas você não pode copiar. Porque não é legítimo. Não é o que você quer, não é o que você acredita. Será que não copiar algo nunca vai ficar parecido, tá? E uma das coisas mais importantes da Amazon é acreditar que é sempre o dia 1. A Amazon, ela repassa isso. Ela acredita que sempre é o dia 1. Então, imagina na sua empresa todos os funcionários chegarem e falarem hoje é o dia 1. Lembra quando você chegou na empresa, o tesão que era, aquele primeiro dia de trabalho? Você lembra disso? O primeiro dia de relacionamento, como você se dedicava para o relacionamento? Você lembra disso? Como a sua esposa, seu marido falava alguma coisa, você mudava logo. Você fala, não, vamos fazer isso sim, claro, relevo. E hoje você caga. Então, imagina se todo seu time sempre pensasse que é o dia 1, tá bom? Isso é muito importante. E o que eu aprendi é a cultura é quem entra, quem fica, quem é promovido e quem sai do negócio. Se você mantém alguém no negócio, você está dizendo para o seu time qual é a cultura. Se você mantém alguém que não faz parte do que você gostaria que fosse a cultura, você está dizendo para o time que essa é a cultura. Então, não faça concessões de cultura, tá bom? Gente, é o seguinte. Duas coisas que eu quero falar para vocês. Primeiro, para participar do sorteio aqui, a gente vai dar um jeito de presentear um de vocês aqui, tá? Então, na frase do dia, marca Prime Video e escreve alguma coisa interessante para ajudar meu time a decidir. Aí meu time vai escolher alguém para presentear, tá bom? Na frase do dia que eu vou postar daqui a pouquinho. E outra coisa, eu não vejo maneira melhor de terminar esse desafio inspirado em anéis de poder do que indo fazer o que eu vou fazer agora. O que será que eu estou indo fazer agora? Vocês querem um tour pela casa? Olha o tour pela casa. Porque é o seguinte, hoje é o final do nosso quinto dia, tá? Do nosso mini desafio. Então, foi muito legal falar com vocês sobre negócios esses cinco dias. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Mas agora, olha o que a gente vai fazer. Você está com pipoca aí, amor? Uhum. Vai. Olha lá. Espera aí, você está com uma pipoquinha? Espera aí. Chipinha. Você. Pipoquinha. Tarantas. Ah, aí é loucura, hein? Episódio 5. E episódio 5. Pode dar o play. Então, pode dar o play. Vamos lá. Obrigado.